Câmera Gravando Beleza Vamos lá Vamos nesse parafuso aí Nesse parafuso aqui Deixa aqui só um pouquinho Não tem problema Pera aí Primeira partida Vamos lá Fogo 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! É o que vai? Ah! É o que vai? Ah! 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 Vai tomar no furo! Vai tomar no furo! Ah! 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 Vamos se foder! Estou contaminado! Vou jogar o molho! Vem cair! Só trocar o óleo! Caralho! Deu até lente o barato, hein? Como é que deu lente, tá assim? Mano! A gente deu a primeira partida! Ele pegou! Eu vim e busquei a gasolina! E ele pegou! Ele pegou! Ele pegou! Ele pegou! Não tá filmando ainda? Tá! Não sei como que desliga! Ele pegou! Bom! Tem que apertar a tampa de válvula! Tchau! 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 Tchau!